Adriano, agora somos nós então, vamos lá, comigo aqui ó, chega o rei. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. A gente começa falando do tempo. Mostra aí a minha bela e querida Patos de Minas, céu nublado, as nuvens começam a pesar, mas tem previsão, é de pancada de chuva. Não aquela chuva contínua, mas a chuva de verão aqui pra nossa região. 27 graus agora, máxima de 32, a umidade rarativa do ar registrada nesse momento é de 65%. Carmo do Paranaíba e Biá, com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo, telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente aqui com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz o seu comentário, perguntas pros nossos entrevistados. Pra quem participar, tem sorteio de uma cesta recheada com produtos Copatos na próxima sexta-feira. Agora você confere comigo os destaques do programa de hoje. Matheus Borges, rolando na tela. Imunização contra a Covid-19 em Patos de Minas tem início, mas sem a presença do secretário de Saúde de Minas Gerais. Novos detalhes sobre o último homicídio de 2020. Como estão as investigações do primeiro homicídio de 2021? Você confere hoje. A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário fiscaliza serviço da Copasa em Patos de Minas. Homem é preso com bicicleta furtada de idoso. Homem tenta transportar moto furtada dentro de ônibus de viagem. Após roubar casa e deixar idosa e criança trancadas, homem é preso em Patos de Minas. Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, o programa Gui Boaventura começou. Muito bem, o delegado regional doutor Luiz Mauro Sampaio já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Vamos falar de dois crimes que aconteceram mais recente aqui e de outros assuntos relativos também à criminalidade e relativos inclusive à delegacia. Vamos falar primeiro do coronavírus, os números desta quarta-feira. Vamos lá com o Matheus Borges para a gente falar do Brasil, de Minas e de Patos de Minas. Matheus, boa tarde. Olá Gui Boaventura, boa tarde para você, boa tarde a você que está acompanhando o programa. Nós começamos então com os números do nosso país. No Brasil, Gui Boaventura são 8.575.742 casos confirmados, sendo que nas últimas 24 horas houve a confirmação de 63.504 novos casos em 24 horas. No Brasil, Gui Boaventura são 211.511 vidas perdidas para a Covid-19, sendo 1.183 perdidas nas últimas 24 horas. Gui Boaventura, em Minas Gerais, nosso estado está da seguinte forma, 659.385 casos confirmados, 13.721 vidas perdidas no estado. Em Patos de Minas, segundo o Boletim Estadual, são 4.762 confirmações, 102 óbitos. O Boletim Municipal informa que são 4.865 casos confirmados e 103 óbitos. Quanto ao número de pessoas da região internadas aqui em Patos de Minas, está assim ó, 38 pessoas em leitos clínicos e 14 em leitos de UTI. Já os patentes internados são 9 pessoas em leitos clínicos e 7 pessoas em UTI. Gui Boaventura. É, o que oscilou para cima aí foram os leitos clínicos de internados da região, né, o Matheus. Os outros, aliás, o UTI também da região oscilou para cima. Aqui em Patos de Minas, os nossos números aqui oscilaram para baixo. Tomara que a gente vá distanciando desse tempo aí do Réveillon, do Natal, para ver se a gente passa essa semana que teve muita aglomeração e que possivelmente é o culpado do... ou é a culpada dessa semana de aglomeração, é a culpada de tantos casos terem aparecidos aí em torno de 10, 15... entre 10 e 15 dias depois disso, né. Daqui a pouco você volta para a gente falar aí a respeito da região, os números da região. Vem aqui comigo. Deixa eu falar para você do Unipam. Você aí de casa ainda não deu uma reviravolta na sua vida? Então não perca o vestibular agendado 2021 Unipam. Você escolhe o melhor dia para fazer a sua prova, tudo do seu jeito. E lembrando que mesmo quem está no terceiro ano do ensino médio e só concluirá os estudos no primeiro semestre de 2021, poderá participar do processo seletivo. O Unipam espera por você. Neste ano de 2020, a instituição provou que a educação que transforma não para nunca. Assim que permitido, a instituição retomou imediatamente as aulas presenciais, implantando novos protocolos de segurança. Para 2021, o Unipam seguirá assim. Adaptando, transformando, avançando sempre. Faça parte desse mundo de oportunidades. Vestibular agendado 2021 Unipam. Inscreva-se em vestibular.unipam.edu.br e agende o quanto antes da sua prova. Unipam, educação que transforma e não para. Vamos voltar com o Matheus Borges. Vamos falar agora da região Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro, Noroeste de Minas, incluindo aí a situação da capital mineira, Matheus. Vamos lá. Por falar em capital, começamos com os números de Belo Horizonte. 78.822 casos confirmados, 2.087 vidas perdidas em Belo Horizonte. Em Carmo do Paranaíba, são 583 casos confirmados e 11 óbitos. Lagoa Formosa, são 679 casos confirmados, 16 óbitos confirmados. Presidente Olegário, nós estamos com 219 casos confirmados e 8 mortes. Em Patrocínio, a situação está em 2.818 confirmações, 51 vidas perdidas para a Covid-19. Em Uberaba, são 11.538 casos confirmados, 261 óbitos. Em Uberlândia de Boaventura, a situação está em 50.836 casos confirmados, 773 óbitos. Fechando com o Unaí, 4.047 casos confirmados, 62 óbitos. O que a gente tem percebido nos últimos dias é que os números vêm crescendo em toda a nossa região. Principalmente em Boaventura, quando a gente se trata de Uberlândia e também a capital, por se tratar, claro, de um número maior de pessoas. Muito bem, está aí. Esses são os números do coronavírus nesta quarta-feira. Mais alguma informação ou alguma coisa que vem por aí, ô senhor Matheus? Já, já, como você já adiantou no início, a gente vai receber o delegado regional, doutor Luiz Mauro Sampaio, para trazer novas informações de crimes registrados no início desse ano, final do ano passado. E tem muito mais a partir de agora com você no estúdio. Muito bem. A qualquer momento você volta. Até já. No Cicobi Credipatos, é cartão na mão e carro na garagem. A tradicional promoção cartão premiado Cicobi Card continua. A cada R$ 100,00 em compras no crédito ou débito, utilizando os cartões Cicobi Credipatos, você concorre a uma Hilux e dois Chevrolet Onix. Não perca essa chance. Quanto mais usar, mais chances de ganhar você tem. Promoção até dia 28 de fevereiro. Confira as regras aí pelo site cartãopremiadocicobicard.com.br. Falou Cicobi, claro. Pensou Credipatos. Teve início na manhã desta quarta-feira a vacinação contra a Covid-19 aqui em Patos de Minas. Profissionais da UPA foram os primeiros a serem vacinados. Porém, sabe quem não veio? E não vai fazer falta nenhuma absoluta? O secretário estadual de saúde, o doutor Carlos Eduardo Amaral. Põe na tela aí. E Boaventura, nós acompanhamos então hoje, nesta quarta-feira, o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 pela vacina Coronavac, que chegou em Patos de Minas na manhã desta terça-feira. Aqui na cidade, então, foram recebidas 4.570 doses, em que profissionais que atuam na área de frente da Covid-19 e também idosos asilados participarão dessa primeira etapa. Aqui na UPA, mais de 200 funcionários serão vacinados em três dias de campanha. Hoje é um dia histórico, né? É um dia guardado por todos nós. A vacinação é um jeito de frear a pandemia, que muito está assolando a nossa população, tanto na saúde quanto na parte econômica. E a saída, realmente, é a vacinação. Então, todos os profissionais serão vacinados, de toda a UPA, tanto a UPA Porta Geral, quanto a UPA Enfrentamento ao Covid. E serão todas as categorias profissionais que trabalham na UPA. A gente só dividiu por dias, né, para ficar mais fácil de manejo, e mais todos serão vacinados. Tem alguns profissionais que têm receio, sim, da vacinação, né, pelo medo de que pode acontecer, mas a grande maioria tem aceitado muito bem essa ideia e serão vacinados. Eu acho que é um freio, vamos dizer assim, essa vacina, para nos ajudar. E, juntamente com a Secretaria, agora disponibilizando 130 testes por dia, que é o que a gente tinha, 40, a gente consegue testar mais pessoas. Esse número, às vezes, de quem está contaminado pode até aumentar, mas é porque agora a amostragem é maior, né? Mas, querendo ou não, é uma melhoria para nós, porque a intenção agora é diminuir o número de casos, né, do que vem crescendo e diminuindo o número de atendimentos, porque nós estamos com a carga de atendimento muito grande, né? Por exemplo, o centro de enfrentamento ao Covid agora, nós temos 30 pacientes esperando para ser atendidos. Então, é muita gente para 10 e pouca da manhã. Não estou com medo, não estou com medo, estou muito feliz, muito emocionada. Não tem medo, não tem medo, foi muito esperada essa vacina. Essa noite, então, foi uma noite de muita ansiedade para chegar a esse momento. Pois é, Gui Boventura estava previsto para o Carlos Eduardo Amaral, Secretário de Estado de Saúde, estar presente neste dia do primeiro dia de campanha da vacinação. Mas, segundo o prefeito, ele irá vir em outra oportunidade por questões de agenda para ter mais tempo para conversar sobre outros assuntos também de interesse aqui do município. O Plano Nacional de Imunização, o Estado também, começa hoje. Hoje é que é a data e ontem foram feitas algumas vacinações simbólicas, né? Aqui em Patos e em diversos outros municípios de Minas Gerais e do Brasil, foi feita uma vacina para uma, duas pessoas que representam o todo. Foi o que a gente fez aqui em Patos também. E o secretário viria para Patos no dia de hoje, mas, conversando com ele, a gente achou melhor adiar para tratar de mais assuntos, como a questão do hospital regional também e outras questões importantes da saúde do município. Como hoje ele tem muitas agendas, passaria em Patos muito rápido, a gente acabou achando melhor fazer em uma outra ocasião. E ele vem nos próximos dias. Muito bem. O negócio é o seguinte, já começou a vacinação, né? Na minha opinião, devia ter começado ontem. Como começou, por exemplo, em Uberlândia e outras cidades do Brasil, essa vacinação já chegou a vacina, o povo saiu vacinando quem precisava. Então, na minha opinião, devia ter começado ontem, como começou hoje, está bom, está bacana. Vamos torcer para que chegue realmente a vacina em quem precisa, que quem precisa seja vacinado, quem está no protocolo, na programação, seja vacinado realmente. E o secretário precisa vir aqui, não. Pode ficar lá em Belo Horizonte, está bom demais ele lá longe. Não vai trazer nada para cá mesmo. Saúde, modernidade e segurança andam lado a lado, não é mesmo? Por isso, o núcleo de ortopedia do HNSF, o Norte, conta com uma equipe completa de especialistas nas áreas de joelho, quadril, ombro, mão, pé, tornozelo e coluna. Ainda com equipamentos de ponta, como intensificadores de imagens de última geração e ressonância magnética para apoio de diagnóstico. Além, é claro, da disponibilidade de UTI para cirurgias de grande porte e do apoio da equipe anestésica. O Norte HNSF também dispõe de pronto-socorro na área de traumatologia, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atendimentos nos casos de urgência e emergência. Esse é o HNSF. A cada dia mais moderno, a cada dia mais humano. HNSF, HNSF, apaixonados pela vida. Um homem de 29 anos foi preso depois de assaltar a casa de uma idosa. O crime aconteceu no Jardim Paulistano. O criminoso entrou na residência, rendeu essa senhora de 64 anos, agindo com violência. trancou ela e a netinha, num quarto, e a netinha de apenas 4 anos, não sei se foi num quarto, não, num dos cômodos da casa, trancou as duas lá e praticou o seu furto, o seu roubo. Põe na tela aí, vamos ver. Olha, o roubo foi registrado na noite de segunda-feira, por volta de 9 horas e 40 minutos, na rua Joaquim Alexandre de Oliveira, no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas. O suspeito de 29 anos teria ido até essa casa, dessa idosa de 64 anos, entrado no local e lá levado um notebook, dois aparelhos celulares e também uma blusa, que foi encontrada logo depois. Ela relatou para os militares que houve violência, inclusive ela foi colocada dentro de um banheiro, junto com a neta de apenas 3 anos, e logo depois ele fugiu pelo local. A motivação desse crime, tudo, o desenrolar vai ser feito então pela polícia, só que a polícia agiu rápido e logo depois, nesta terça-feira, por volta de 6 horas da tarde, conseguiu identificar o suspeito de 29 anos e fazer a prisão dele. Vou conversar agora com o Cabo Guimarães, da Polícia Militar, que vai contar como vocês chegaram até esse suspeito. Após o fato, vocês ficaram em diligência, né? Positivo. Fomos atrás de informações, de vizinhos, testemunhas, câmeras pelo local, conseguimos algumas imagens, identificamos o autor. Aí, de posse dessas informações, fomos em rastreamento durante o dia e encontramos na casa dele, junto com alguns dos materiais da vítima. Agora, qual seria a motivação para esse crime? Está ligado, ele está ligado a essa vítima, parece que um parente dele teria trabalhado com essa vítima e por vingança isso teria acontecido. Me conta um pouco. Segundo a versão do suspeito, um funcionário da vítima, que já foi demitido, fez o convite para fazer o roubo. Foi onde ele estava, encontrou ele, fez o convite para roubar e eles foram para a casa lá. Segundo esse cara, o funcionário, demitido, na casa haviam armas e dinheiro e ele foi para pegar essas armas que estavam lá. E o dinheiro. Isso porque o funcionário teria sido mandado embora e ele foi convocado para fazer esse crime? Positivo. Nós acreditamos que isso seja em forma de represália a demissão, né? Porque na casa não tinha dinheiro nem armas. Agora, como que vocês conseguiram chegar até o suspeito? Lá na rua São Gotardo, no bairro Santo Teresinha, você encontrou os materiais furtados, né? Nós encontramos lá. Ele é conhecido da Polícia Militar, com passagens de furto, roubo, tentativa de homicídio. E o que vocês localizaram e apreenderam? Lá estava a blusa de frio que ele usou nas imagens para se cobrir do rosto. Um telefone de aparelho celular quebrado, danificado, que a vítima inclusive falou que já estava quebrada. Havia algumas chaves também, que a gente não sabia se ia dar à vítima. Falta localizar um notebook que ele jogou fora, segundo ele, porque estava todo quebrado. E depois disso ele veio conduzido para a delegacia já, com os materiais. Agora, um vizinho dessa vítima de 64 anos disse que capturou as imagens de caminho de segurança dele tentando fugir e cobrindo o rosto. Isso também ajuda vocês? Você já tem essas imagens? Nós temos essa imagem e ajudou mesmo através dessas imagens conseguimos identificar esse autor. Inclusive, ele estava dentro da residência, um vizinho foi lá, tocou o interfone, ele assustou e pulou. Porque ajudou ele a sair e abandonar aquela família que estava naquele momento ali. O que pode ser qualificado a partir de agora, Guimarães? Já que ele usou a violência contra essa idosa, colocou ela no banheiro junto com a neta, e vai ser qualificado como roubo ou furto? A ocorrência de roubo, teve a violência contra a vítima. Muito obrigado, Cabo Guimarães, pelas informações. Está aí, um suspeito de 29 anos preso pela polícia. Segundo a polícia, ele confessou o crime, né? Disse que foi ele mesmo que praticou, porque foi convidado por essa pessoa que trabalhava para a vítima e que teria sido mandado embora. Então, tudo isso, né? Essa forma de represália, isso ainda vai ser investigado pela polícia civil aqui de Patos de Minas, pela delegacia de furtos e roubos da cidade. Muito bem. Para onde eu vou? Para cá? Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre esse tipo de crime também com o doutor Luiz Mauro, porque é só o que você tem que fazer é ter cuidado, né? A gente precisa ter alguns cuidados também. Claro, a polícia tem que trabalhar, a polícia militar tem que evitar, a polícia civil tem que investigar, tem que levar para a justiça punir, tem tudo isso aí. Agora a gente tem que tomar umas precauções também, porque não é fácil não. Barrar o bandido não é fácil não. Agora tem que pegar um cabra desse aí para exemplo, né? Tem que apertar as cordas nele de tudo quanto é jeito para ver se ele vira exemplo, né? Pode vir aqui comigo, está na hora de falar da Impacto Franquias Prime. Está chegando aqui a Marília, tudo bem Marília? Eu estou bem Gui, você? Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, estava com saudade de você, hein? Mesmo? Você sumiu, né? O Antônio não deixa eu vir, ele fica com muita saudade de você e fica nós dois nessa briga, né? Ele vem, eu venho, ele vem. Mas eu estou aqui hoje para falar com você aí de casa, está precisando trocar pneu? Chegou a hora, viu? Na Impacto hoje, na data de hoje, chegou mais de 300 pneus lá na Impacto. São vários aros para diversos tipos de veículo, então aproveita. Aí tem o telefone na tela, o 0800 que agora nós disponibilizamos para os clientes ligarem diretamente no 0800 da loja aqui de Patos de Minas. Agente o seu horário, pode ligar, fazer uma consulta nos valores também dos pneus que você não vai achar, viu? O melhor preço de pneu em Patos de Minas e região é na Impacto. Então, não perca tempo. Liga lá, agente o seu horário, fala que tem ouvido as promoções aqui no programa do Gui que você vai poder aproveitar todas essas regalias aí, essas promoções que a gente vem falando, né Gui? A gente vem falando também sobre higienização do ar-condicionado, retífica de disco local, tantos outros itens aí e serviços que a Impacto oferece para os seus clientes. Um atendimento super privilegiado, né? Porque a gente tem todo um carinho especial aí com os nossos clientes. Então, não perca tempo. Liga nesses números aí, ó, e agende um horário para você ir lá na Impacto com toda a segurança e cuidar do seu carro, né? Afinal de contas, é segurança para você e toda a sua família. Muito bem. A Impacto fica na Major Gote. É, na Major Gote ali, bem no inicinho, entre a Ceará e a Avenida Piauí, número 2185. Pensou em carro? Pensou o quê, Gui? Pensou em impacto. É impacto. É para impactar mesmo, hein? A gente espera vocês lá, viu? Um abraço para você, Marília. Um abraço para o outro. Tchau, tchau. Muito bem. Estou recebendo hoje aqui no nosso programa o delegado regional, o doutor Luiz Mauro Sampaio. Temos alguns assuntos para conversar com ele, para a gente esclarecer a população. Doutor Luiz Mauro, boa tarde. Prazer em recebê-lo aqui, doutor. Boa tarde. Prazer também estar aqui novamente. Se o senhor quiser tirar a máscara aí, eu vou ficar mais distante, para a gente entender melhor aí todas essas nossas falas. A gente mantém essa distância protocolar aqui para não ter nenhum problema. Está tudo bem, doutor? Graças a Deus, tudo ótimo. Graças a Deus. Muito trabalho? Muito trabalho. Essa virada de ano aí, essa pandemia não diminuiu um pouco o fluxo de trabalho lá na polícia? Olha, Gui, a gente entende que alguns delitos, eles tiveram uma certa diminuição. Não sei só por conta da questão da pandemia, mas por outro lado, outros delitos vieram a ter um aumento. Nós tivemos aí um certo aumento de delitos voltados a crimes sexuais, que talvez também por conta de estar essas pessoas agora em suas residências e esses delitos sexuais. Muitas vezes, o estupro de vulnerável, por exemplo, que eu já abarco uma série de ações que podem caracterizar o estupro de vulnerável, ele é muitas vezes praticado por pessoas que estão dentro da residência. Então, esse contato direto e frequente levou, talvez, é uma das ideias que nós temos, levou a um aumento dessa criminalidade violenta com relação aos crimes de estupro, principalmente estupro de vulnerável. Essa questão de estupro, e principalmente o estupro de vulnerável, a gente espera ansiosamente a castração como pena, né? Olha que maravilha, e castração mecânica, não tem esse negócio de castração química, não. Tem que ser no canivete, aquele canivete, a gente chama de canivete rumbudo, aquele que não corta nada, é para o nego sofrer. Mas isso é só desejos de quem odeia esse tipo de crime aí. Mas, doutor, vamos falar de alguns crimes que aconteceram aqui, principalmente nessa virada de ano para cá. Nós temos apenas um assassinato nesse ano de 2021, né? Graças a Deus, apenas um. Graças a Deus e infelizmente... É, infelizmente. Graças a Deus pelo baixo número e infelizmente que aconteceu um, né? E tivemos um na virada do ano, a gente vai falar desses dois aí, para falar de outros assuntos também. O Carlos Alberto Nunes, Carlão, de 43 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada da quinta-feira do último dia 20, na rua Geraldo Luiz da Mota, lá no bairro Alto da Serra, aqui em Patos Minas. Porém, dias depois, ele veio a falecer e aí, de tentativa, consumou-se o homicídio. Vamos ver aí a história na tela. Pode rodar. A polícia militar foi acionada e, quando militares chegaram ao local, encontraram Carlos Alberto Nunes caído no chão de um bar que funciona na residência. A casa dele fica na rua Geraldo Luiz da Mota, bairro Alto da Serra. Uma testemunha disse que teria saído com Carlos e seus dois filhos para comer em churrasco em um estabelecimento próximo a uma loja de confecções que fica na Avenida Brasil. Por volta de onze e meia da noite, eles resolveram voltar para casa. Na residência deles, teriam deixado o carro do som ligado e tomaram algumas cervejas. Neste tempo, Carlos teria encomendado drogas, por telefone, de um morador da Rua 12, no bairro Alto da Serra. Este homem teria ido e deixado os entorpecentes por baixo do portão. Mas, após cerca de uma hora, uma pessoa bateu no portão da casa, chamou Carlos e, quando ele abriu, foi atingido por disparos de arma de fogo. Após os tiros, o autor fugiu e Carlos conseguiu correr para dentro da casa, mas caiu no chão da cozinha. O SAMU chegou a ser acionado e o homem foi encaminhado para o hospital regional para o bloco cirúrgico em estado gravíssimo. Segundo constatações médicas, Carlos foi atingido por um disparo no peito do lado esquerdo, um na clavícula do lado esquerdo, um no couro cabeludo e um na parte dorsal. Uma testemunha diz ter visto dois homens em uma motocicleta em alta velocidade saindo do local após os disparos. Um familiar negou que Carlos possuía desafetos, mas na noite do dia 30 deste mês, um homem teve o celular furtado após esquecer ele em cima da mesa do bar de Carlos. Este homem foi procurado e negou ter envolvimento no crime. No dia 1º de novembro deste ano, Carlos e a esposa foram conduzidos à delegacia por agressões mútuas. Segundo informações, Carlos teria ameaçado a mulher de morte. Muito bem, já já o doutor Luiz Mauro fala sobre esse crime aqui conosco. Agora eu vou falar da Minas Ciclo Benefícios. Parece, parece, viu, que hoje apareceu o ganhador ou ganhadora do prêmio em dinheiro da Minas Ciclo. Temos outro vídeo de uma pessoa que estava assistindo o nosso programa ontem. Ela disse que é a ganhadora desse prêmio. Antes de assistirmos o vídeo, vou repetir as informações que eu já passei. A sortuda é de Patos de Minas, utiliza os planos da Minas Ciclo, pode ser Minas Ciclo Saúde ou Minas Ciclo Educação. A mãe do titular do plano tem um nome Maria, tem no seu nome Maria, pode ser o primeiro nome, um nome composto ou sobrenome. E ontem eu ainda dei mais uma pista. Disse que o sobrenome do titular do plano tem em seu sobrenome o nome Silva, coisa que não é muito comum no Brasil, né? Alguém com assinatura Silva? Mas enfim, isso mesmo, essa foi a última informação que eu tive e passei para vocês. Agora, no vídeo que eu tenho aqui, é da Camila. Será que é ela? Põe na tela. Olá, sou Camila Lima, filha de Pedro Paulo Cacheta, titular do plano Minas Ciclo. Além de mim, como dependente, estão minha mãe, Orozita, minha avó, Maria Matilde, minha tia, Maria das Graças, meu esposo, Marcelo e nossa filha, Antonello. Bom, Gui, acho que nós somos merecedores do prêmio porque há mais de 14 anos nós estamos no plano, sendo 10 pela Bom Pastor e 4 pela Minas Ciclo. E somos clientes que sempre indicamos aos nossos amigos, aos nossos familiares, para aderirem ao plano, pelos diversos benefícios que tem. Bom, é isso. Espero que sejamos uns sorteados. Obrigada. Muito bem. A Minas Ciclo entrou em contato com o pessoal dela e descobriu mais algumas informações. Ela é de Patos de Minas. Ela e os dependentes utilizam os planos e benefícios da Minas Ciclo. Será? A mãe dela se chama Maria? Mas a pessoa que é o titular do plano não tem o sobrenome, no sobrenome, o Silva. Pois é, Camila. Camila Lima. Cadê o Silva? Acreditei que era realmente você, mas infelizmente, né? Então, ainda não sabemos quem é o cliente sortudo da Minas Ciclo, que ganhou um prêmio em dinheiro sorteado pela Caixa Econômica Federal. Acabei de receber mais uma informação aqui. Um dos dependentes desse plano é a Sogra. Olha só, até a Sogra está se dando bem lá com a Minas Ciclo, hein? E o Lucinho está lá comandando todo esse time aí. Lucinho, vamos ver, desenrola. Manda o nome aí para a gente divulgar aqui. Vamos contar logo quem foi. Se você é cliente da Minas Ciclo e se encaixa nessas informações que eu estou dando, você pode ser o ganhador. Então, mande um WhatsApp lá para Minas Ciclo Benefícios. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Falamos aí do crime do Carlão, doutor, que aconteceu no último dia do ano, né? De quinta para sexta-feira. Depois ele veio a falecer. Foi tratado como uma tentativa de homicídio e depois se transformou em homicídio com a morte do Carlão. Alguma novidade em relação à autoria desse crime? Tem lá no seu histórico algumas desavenças anteriores, mas isso apareceu na investigação, não? Gui, a gente, como é uma investigação, a gente deve ter muito cuidado, tanto na hora de se posicionar, né, quanto na hora de expressar isso também para o público, porque isso pode até atrapalhar a própria investigação. O certo é que o doutor Flávio, que é o delegado responsável pela delegacia de crime contra a vida, está muito adiantado nesse homicídio, com adiantado, vamos dizer assim, quase que 99%, e isso aí vai levar a uma conclusão muito rápida para esse caso. Então, assim, é logicamente que nós temos aí... A vítima, ela tinha muitos casos, muitos entreveiros, muitas coisas, ou... Porque desavença todo mundo tem. Ah, aquele ali, o Vinícius, se eu for pesquisar a vida dele, ele tem desavença. Então, todo mundo tem, né? Então, é preciso que essas desavenças sejam investigadas para saber qual a possibilidade maior da autoria desse crime. Ele tinha, o Carlão tinha esse tipo de desavença? Olha, a princípio ele não tinha desavenças que pudessem levar a isso. Mas, de outro lado, existe uma linha de investigação que busca realmente saber se existiu, pelo menos uma questão mais efêmera, mas sem nenhuma questão mais dura, que viesse a ter alguém que estivesse contra ele. Porque a gente falou, o crime de homicídio, Gui, ele é um crime muito dolorido, né? Mas ele não é aquele crime que, não é mais numa cidade como Pato de Minas, que todo mundo ajuda, né? A maioria da população ajuda a polícia civil na investigação, passando as informações. Ele não é um crime de tão dificuldade de você obter o resultado da autoria delitiva. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, que vão a óbito, elas não são, em sua maioria, pessoas que não são bem-quistas por todo mundo. Tem várias pessoas que estão próximas a ela, que viram a situação e têm coragem de falar o que viram. E, com isso, ajudam a polícia civil em desvendar o crime. No caso dele, nós temos uma linha que pode levar a uma desavença efêmera, que pode ter sido causa. Ao que parece, ele não tinha muito trânsito no mundo do crime, não, né? Não. Ele não era uma pessoa do crime. Porque tem esse crime que é muito comum hoje, que é a execução do tribunal do crime. Em que pese que o crime dele leva todas as imaginações a pensar que foi um crime de ódio. Uma vingança. Foi uma execução. Isso não... Não. Esse método, essa mecânica está comprovada, né? Sim. Lógico que foi uma situação de execução, né? O indivíduo que fez aquilo lá tinha a intenção de retirar a vida dele. Planejou. Planejou essa retirada. O doutor Flávio tem diversas provas que indicam uma linha. E é por isso que eu falo que a gente está muito próximo da finalização. Mas, lógico, isso aí demanda tempo. E o doutor Flávio, juntamente com a equipe de investigadores, vem fazendo um trabalho, assim, irretocável, né? Com comunicações e serviços irretocáveis. Que levam, realmente, a gente ter muito orgulho de estar fazendo parte de uma equipe da Polícia Civil. E estar aí à frente, na parte como delegado regional. Eu que sempre tive uma visão muito operacional, né? Na primeira entrevista que fiz com o tio, foi assim, olha, a parte operacional, ela é o carro-chefe da Polícia Civil e precisa, cada vez mais, ser oxigenada. E a equipe que vem desenvolvendo esse serviço, e o doutor Flávio, o delegado responsável por isso, vem desenvolvendo com muito afinco para buscar, realmente, a autoria deletiva desse crime. E eu acredito, piamente, que em breve nós teremos esses autores... O que é o em breve, doutor? Eu não posso colocar agora para você, porque isso pode até prejudicar a investigação. Mas eu falo, em menos de um mês, nós temos aí esse embrólio ajeitado. Uma tentativa de homicídio, uma outra tentativa de homicídio, também virou homicídio aqui em Pátio de Minas. O fato aconteceu no dia 16 deste mês, em um local conhecido como... Vistas. Eu falo aqui, lá chama Vistas, lá chama Bela Vista, né? O bairro lá chama Bela Vista, não é isso? Põe na tela, vamos ver. A vítima de 31 anos deu entrada no Hospital Regional após sofrer 11 disparos de arma de fogo, enquanto participava de uma festa clandestina nesse local conhecido como Vistas, na parte alta de Pátio de Minas. O crime aconteceu por volta de 3 horas da manhã, da madrugada deste sábado. A namorada do homem baleado contou aos militares que estava com ele e outro casal de amigos no local do fato, quando dois homens altos e magros, usando blusas escuras de capuz, se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos. Em seguida, os dois homens fugiram em um veículo Gemi Vectra, pela Avenida Prefeito Pedro Pereira dos Santos. Imagens feitas por pessoas que estavam no local mostram a vítima baleada sendo socorrida após o crime. A motivação do crime ainda está sendo apurada. A suspeita é um desacordo comercial entre autor e vítima por causa da venda de um carro há cerca de dois anos. No local do crime, a perícia localizou 16 cápsulas, 6 projéteis e outros dois pedaços de projéteis espalhados pelo chão. Também foram realizadas diligências na casa da vítima e é encontrado um tablete de maconha, um arma de fogo e quatro munições intactas calibre .38. A vítima foi identificada como Aister Jefferson de Souza, de 31 anos. Desde quando foi socorrido por terceiros, estava em observação aqui no Hospital Regional em Patos de Minas e o estado de saúde era gravíssimo. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Já o suspeito desse crime, até agora não foi localizado pela polícia. Muito bem. Já já eu falo com o doutor Luiz Mauro a respeito também desse crime aí. Agora é hora de falar da Médic Mais. Põe aí na tela. Pode rodar. Olá, meu nome é Dalbei. Hoje eu estou aqui no consultório da doutora Thais, finalizando o meu tratamento. Estou muito satisfeito porque nunca imaginava de ser tão rápido e tão perfeito como ficou. Tempos que eu vinha suportando esse problema, hoje é uma satisfação muito grande, um grande agradecimento que eu tenho pela força que a doutora Thais me deu. Estou muito contente de poder estar realizando esse tratamento satisfatório e muito feliz. Muito bem, Leide. Está aí mais um depoimento importante e interessante, né? Tudo bem? Oi, Gui. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. É o senhor Dalmi Batista. Ele é um paciente muito especial. Eu estive aqui no seu programa, né? Fazendo o chamado para o pessoal vir até a Médic Mais, realizar o tratamento de implante, de próteses. E o senhor Dalmi procurou a clínica Médic Mais e já está de sorriso novo. Ele gravou esse vídeo. Ele te mandou um abraço também. E se ele estiver me assistindo, um grande abraço. Só o Dalmi foi um prazer realizar o seu tratamento odontológico lá na Médic Mais. E eu quero te convidar para você que está me assistindo para agendar a sua avaliação na clínica Médic Mais. A doutora Thais, o doutor César, a doutora Poliana estão ali para te receber, para realizar a sua avaliação e mostrar para você qual é o tratamento ideal no seu caso. A Médic Mais facilita muito a questão do seu pagamento. A gente divide em até 48 vezes, dependendo do valor do seu tratamento. E a sua avaliação é totalmente sem compromisso. E você já pode começar o ano novo com um sorriso novo, né Gui? Claro. Começa aí o sorriso. O sorriso é importante. É o seu cartão de visita, né? É o cartão de visita. Muitas pessoas não sorrirem mais. Às vezes aproveitam até o uso da máscara, né? Ah, não, agora a gente está usando máscara, mas se Deus quiser, em breve tudo vai normalizar. E até mesmo para a sua autoestima. Porque assim, ó, quando você tem um sorriso novo, quando você tem um sorriso saudável, tudo muda na sua vida. E a Médic Mais está ali para te atender, transformar o seu sorriso. E faça como o senhor Dalmy. Venha até a Médic Mais, confie no nosso trabalho e saia com um sorriso novo. Eu aguardo a sua ligação. O nosso telefone para contato é o 3823-4149. Nós também temos o nosso canal do WhatsApp, que é o 99888-4149. E para você que quiser acompanhar o nosso trabalho mais de perto, nós temos o nosso Instagram, que é arroba Médic Mais Patos, e o Facebook, que é Médic Mais Patos de Minas. Obrigado, Leite. Obrigado, Luiz. Grande abraço para você. Abraço. Muito bem, voltamos na nossa conversa com o doutor Luiz Mauro, delegado regional, para a gente falar dessa tentativa de homicídio que virou homicídio e aconteceu no dia 16 de janeiro. Lembrando que o Júnior já está aqui, o doutor Júnior, lá da Otinho Veto, já está aqui para a gente falar, fazer o TV PET daqui a pouco. Vamos falar de que mesmo, doutor? Câncer de mama, câncer de mama, vamos falar de câncer de mama em cães e gatos. E vamos esclarecer isso aqui para você, tá bom? Doutor, e esse crime que aconteceu? Como é que, como é que, a quantas andam as investigações para o esclarecimento desse crime aí do dia 16? Bem, primeiramente, fazer um parênteses nesse crime, né? Porque as pessoas estavam na questão, nós estamos na época de pandemia e estavam fazendo essa aglomeração nesse local, diversas pessoas, jovens, e que se não tivesse feito isso aí, não teria acontecido esse fato da forma que aconteceu, ou não teria realmente acontecido esse homicídio, né? Esse homicídio tem cara de execução também, não, doutor? É, a linha que está sendo passada também pelo doutor Flávio, delegado responsável pela área e pela equipe de investigadores, volta também na mesma condição. Logicamente, por outros motivos, mas na linha de execução, na linha de vontade realmente clara de retirar a vida de determinada pessoa. Alguma ligação com o submundo, né? Isso aí está sendo levantado, existe essa possibilidade, né? Existe a possibilidade clara de que tenha, assim, uma ligação com isso, mas o que a gente tem que fomentar aí é que as pessoas que tiveram contato, que viram aqueles fatos que aconteceram lá diante de várias pessoas, né? Que tinham muitas pessoas lá, que sempre venham a procurar a Polícia Civil, né? Ou liguem para o 181 e repassem alguma informação também, que nós vamos captar essa denúncia e mesmo ela sendo uma denúncia anônima, a gente consegue filtrar e levantar e ou fazer mais ainda com essa informação. Agora, doutor, parece que esse rapaz foi encontrado droga na casa dele, é isso? Depois a polícia esteve lá na casa dele? Tem várias informações que nós temos que resguardar dentro do inquérito, né? Exatamente para que a gente possa levar a sociedade a buscar... Mas isso aí já foi divulgado num bonitinho de ocorrência. Sim, estaria dentro da casa dele, mas a gente não sabe aí de quem pertence, provavelmente seria dele mesmo, mas o certo é que já teria extinto a punibilidade na questão com relação a ele, mas ele tinha algumas desavenças e essas desavenças estão sendo levantadas. Em relação à novidade de algum material como prova, apareceu nessa investigação? Da mesma forma que a outra que nós passamos, o doutor Flávio vem atuando nesses dois casos com muita voracidade e os investigadores também e nós acreditamos da mesma forma que fala do outro, nós estamos aí a um ponto-chave de desmembrar todo esse quebra-cabeça e depois juntar ele certinho para que possamos ter a autoria definida. Posso dizer que o doutor Flávio já tem esse nome na manga do culete? Já ou não? Assim, existem suspeitos, né? Existem suspeitos, mas precisa de... não só da suspeita, né? Precisa de indícios suficientes de autoria e materialidade para que a gente possa, então, encaminhar isso ao Ministério Público, que é o domínio dos líderes da ação, para que aí ele possa, então, com base no que a gente vai passar, fazer uma boa denúncia e aí chegar ao Poder Judiciário e depois de ampla defesa, contraditório, que essa ou essas pessoas tiverem, poder chegar à conclusão do juízo. Mas expectativa do relato do inquérito? Na mesma forma, eu acredito que em um mês, no máximo, nós temos esse inquérito relatado definido. Agora, viu, doutor, não é possível, numa festa dessa, com essa aglomeração, não apareceu ninguém para falar que viu alguma coisa, que deu alguma pista, ou isso apareceu e está em segredo, em sigilo? O que eu posso falar da investigação é que, realmente, ela tem que permanecer em sigilo nesses aspectos, exatamente para que a gente possa levantar a maior quantidade de informações e que as pessoas não se sintam, de alguma forma, constrangidas ou ameaçadas para passar essas informações para a Polícia Civil, seja diretamente, seja de forma anônima. É importante que todos saibam que a Polícia Civil busca o melhor possível para a sociedade e busca que essa sociedade consiga acreditar na Polícia Civil, repassando as informações. E sabendo que nós estamos ali com o intuito de diminuir essa criminalidade, prender os indivíduos que cometem esses crimes, que eles fiquem, caso realmente sejam eles que cometeram esses crimes, que eles não fiquem impunes, fiquem presos na medida da lei. Muito bem. Nós temos alguns crimes aí que ficaram para trás, que, posteriormente, eu quero voltar também nesses crimes aí que não foram esclarecidos, alguns crimes aqui de patos, alguns crimes também de fora, de outras cidades, e que são investigados aqui pela regional do doutor Luiz Mauro, e, posteriormente, a gente volta a falar a respeito desses crimes e vamos acompanhar esse de perto, viu, doutor? Para a gente não deixar nada para trás aí, porque esse caso aí do Marcão, teve um clamor, pessoas ligaram aqui, pessoas querendo o esclarecimento, é Carlão, né, do Carlão, as pessoas... Não precisa de gritar também, não, porque eu estou te ouvindo muito bem, viu? As pessoas querendo saber o esclarecimento disso, querendo uma posição, pedindo para a gente arguir a polícia, Então, nós vamos ficar te incomodando lá, viu, doutor? Para a gente esclarecer isso para a população. Não, a gente tem que ter... Na verdade, essa cobrança, ela é essencial, a gente precisa dessa cobrança, a Polícia Civil precisa dessa cobrança, o mais que a gente faz sem a cobrança. Agora, a Polícia Civil, eu sempre coloco que ela é igual um submarino, né? Ela tem que ficar abaixo da água, vigiando, observando, sem que ninguém tenha conhecimento. E, de uma hora para outra, a gente emerge e aparece com os elementos de prova. Tanto que, nos delitos do ano passado, né, nós tivemos uma linha de investigação e de conclusão com a autoria definida muito grande, muito maior do que em Minas Gerais como um todo e muito maior do que no Brasil, né? A questão da elucidação de crimes. Mas nós queremos 100%. Nós também. Nós também. Esse é o número que a gente tem que perseguir. É o número que a gente persegue. É a mesma coisa, falar assim, ah, vamos evitar o crime, só teve 10. Não, não, nós temos que perseguir o zero. É o que a gente falou no início aqui, né? A gente acha bom, mas ao mesmo tempo acha ruim. Só teve um homicídio. É bom porque só teve um até agora, mas é ruim porque teve esse homicídio, né? Então, mas a Polícia Civil busca isso aí, juntamente com a Polícia Militar, no trabalho ostensivo que ela realiza, que é importante para que a criminalidade se sinta acuada para sair. As operações que a Polícia Civil desenvolve, como operação colheita, como outras operações, como a questão de sistemas automatizados que nós temos, que só temos aqui em Pato de Minas, da questão de periciais, isso é muito importante. E a Polícia Civil desenvolve diversos serviços que ficam realmente, entre aspas, escondidos, exatamente porque tem que ficar escondido, sob pena do meliante ter conhecimento de todos eles, e aí ele se atualizar, né? Então, logicamente, a gente sabe que os meliantes tentam se atualizar de forma constante, mas se ele tiver conhecimento de tudo que a gente tem de conhecimento, ele se atualiza com mais rapidez. E não é isso que a gente deseja. A gente deseja que a gente sempre consiga estar à frente desses indivíduos. Muito bem. Eu vou dar mais um recado aqui, para a gente finalizar o nosso papo aqui, porque já já tem o nosso TV Pet desta quarta-feira aí. Desculpe aí o bichinho do Han-Han, tá? Olha, em tempos de distanciamento social, priorizando a segurança e a comodidade dos clientes, a Farmácia Nacional reitera o compromisso e a responsabilidade de atender você e a sua família, onde você estiver, a Farmácia Nacional está aqui por você. Então, ela não pode parar. Por isso, se preferir ficar em casa, não se preocupe. Ligue a entrega fácil nacional 3823-1313 ou pelo WhatsApp que está aí na tela da sua televisão. Receba suas compras em segurança. Farmácia Nacional faz muito bem. Doutor, o outro assunto é o DETRAN. Sabemos que o senhor está tendo algum problema administrativo, algumas mudanças nesse setor e resolvemos tocar nesse assunto aqui, para o senhor ter a oportunidade de se comunicar aí com o maior número de pessoas. perdão, porque nós estamos tendo aqui muitas reclamações. Estou tendo reclamação aqui de garajeiro e reclamação do nível assim, olha, eu estou com tantos mil reais parados no banco, porque a documentação está parada na delegacia. Estou com reclamação dos despachantes que chegam para mim e dizem o seguinte, olha, eu não posso falar, porque se eu falar depois eu posso até ser perseguido lá na delegacia, e aí eu não posso falar absolutamente nada, eu não posso aparecer nisso. Mas o assunto está aí e aqui nós dois não temos aresta para parar em termos de assunto para a gente conversar. Eu falo, te dou espaço para o senhor explicar aí a situação aí. Tem realmente esse problema? Está acontecendo realmente esse atraso? Isso é um problema ou está saindo? Como é que está essa situação, doutor? Bem, Gui, a situação da parte do Detran, nós tivemos aí diversas modificações no sistema do Detran de Minas Gerais. Principalmente a parte que fala sobre a digitalização de todos os documentos. Isso aí, logicamente, que fez paralisar o Estado, pediu para que fosse paralisado os procedimentos durante um prazo, exatamente para que o programa novo viesse a ser implementado. E, logicamente, depois dessa implementação, que também tem os próprios funcionários tomando conhecimento desse novo sistema e se adaptando a esse novo sistema para que possa, então, fazer um melhor trabalho para a população em geral. O que você está me dizendo é que o Estado implantou isso, então, de maneira errada. Não, não, houve... Porque não treinou primeiro, porque não tirou um e colocou o outro sistema sem treinamento, sem adaptação, é isso que aconteceu? Isso vem do governo federal, passa pelo governo estadual, né? E todos os funcionários, na verdade, é uma modificação do sistema, mas todos já tinham a sua leitura sobre o sistema. Mais uma coisa, você ter a leitura sobre o sistema e atuar no sistema no dia a dia, né? E nas configurações de cada cidade, como o Pato de Minas. Então, e o que aconteceu, na verdade, foi nessa paralisação que teve que ter para entrar do sistema, muita coisa se acumulou. Por quê? Porque não podia aceitar mais pastas lá, enquanto o sistema não tivesse voltado a funcionar. A partir do momento que o sistema voltou a funcionar, as pastas voltaram a entrar. Mas aí para tudo, doutor? Teve que parar. Esse pessoal, por exemplo, que está com financiamento para sair, que está com... Isso é um prejuízo danado. Teve. Eu já tive reclamação de gente aqui que teve mais de milhão de reais aí, parado lá no banco, esperando documentação. Infelizmente, teve que ter essa paralisação. A decisão, ela vem superior, né? Ela vem do governo, né? A decisão superior, que veio, então, teve essa paralisação, mas para melhorar o sistema. É igual quando você tem, por exemplo, uma construção, você tem a sua rua, sei lá, você tem o seu supermercado ou a sua empresa, e lá tem que modificar as vias, a via tem que ser modificada, recapeada. Você talvez tenha lá dois, três dias que você vai ter algum constrangimento, algum problema com relação a entrar na sua loja. Alguém não vai poder entrar, a rua está fechada, mas faz parte porque é para tentar melhorar. Pois é que eu não concordo, doutor. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que nós, hoje, estamos num mundo completamente diferente, onde o zelo com as pessoas, eles têm que existir, porque se acontecer isso de particular para particular, isso vai bater lá na sua mesa. A reclamação vai bater lá na sua mesa. A pessoa denuncia, e, ah, o centro foi fazer uma obra ali, sujou minha casa toda, quebrou meu telhado, vai bater lá. Um tipo de ação vai bater lá na sua mesa. Então, o Estado também não pode fazer isso com as pessoas. Nós temos um princípio, que é o princípio do interesse público, né? Que ele supera o interesse privado. No caso específico, por exemplo, de uma via ou mesmo dessa modificação do sistema, o interesse público, que é o quê? Para todos, de uma forma geral, que vai melhorar, não só de forma imediata agora, mas de uma forma imediata e no futuro, ele precisa realmente, às vezes, dar uma pausa para conseguir que isso seja bem feito. Para que não faça uma coisa também que vai ficar, vou fazer um pouco agora, depois eu entro um pouquinho depois, não. Se pausa, para depois poder fazer o procedimento bem feito. É, mas o Estado aí, claro que o senhor não tem culpa nenhuma a respeito disso, muito pelo contrário, eu sei que o Estado tomou uma decisão lá, o problema cai no seu colo ali, o senhor tem que resolver, né? Fazer o possível até para atender as pessoas. Mas o Estado deveria ter treinado as pessoas, implantado um sistema para depois migrar de um para o outro e tal. Eu não quero discutir isso, não, porque isso é erro lá do Estado, mas a gente precisa de uma solução. Esse pessoal aí, os despachantes, os garageiros, donos de agências de carro, eles precisam de uma solução para esse problema. Nós já fizemos já... Como é que está encaminhado isso aí, doutor? Bem, já foi repassado, isso já é uma proposta que já tinha sido feita. Lógico que a gente estava vendo que estava tendo um acúmulo, então já foi pedido para que descesse outras pessoas para contribuir lá na área do Detran, para que dê mais celeridade a esses procedimentos. Mas, Friso, é muito. Nós temos muitos documentos e muitas vistorias. Só para você ter uma ideia, nós fazemos, em média, 150 vistorias por dia na área do Detran nosso lá, por dia. Então, isso foi acumulado num mês. É um fluxo muito grande. E, nesse prazo que ficou paralisado, as vistorias continuaram sendo realizadas, mas as passes não podiam entrar porque não tinha sistema. Seria um contrassenso. As passes entrando sem que pudessem fazer nada, seria até pior, porque eles dizem, ah, mas já está com o Detran e não está fazendo nada. Não, o Detran aguardou que o sistema voltasse a funcionar para que ele recebesse essas passes e fizesse todos os procedimentos. Eu acredito que vai ter uma normalização disso aí, também aí num prazo de 15 a 20 dias, a gente consegue normalizar. Estamos reforçando para que isso seja normalizado. É lógico que, com a normalização, você vai ter menos reclamações. E peço a todos aqueles que se sintam, de alguma forma, constrangidos, aviltados, atacados, com posicionamentos administrativos lá da Polícia Civil, que vão até a delegacia, despachantes, têm toda a liberdade para falar em qualquer lugar. Mas não vão, não, viu? Mas não deve ser assim. A gente sabe, não devia ser dessa maneira, mas a gente sabe que... Aqui eu até falo em nome dos despachantes, porque são profissionais que dependem de um bom relacionamento lá com a delegacia, e a sobrevivência deles está ali e eles não querem nenhum maléfico. A gente tenta... Mesmo sabendo do seu comportamento, mesmo sabendo do seu posicionamento, mesmo sabendo da sua posição em relação a isso, eu tenho certeza absurda de que se qualquer um te procurar, ela vai ser atendida com a maior lisura, com a maior transparência possível. A gente tenta fazer o melhor. É lógico que, às vezes, o melhor não é o suficiente. Como eu sempre falo, tem um ditado que fala que a gente tem que fazer as coisas com capricho. E capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Nas condições que a gente tem hoje, nós estamos tentando fazer o melhor. Até que nós temos condições melhores para fazer mais e melhor. Agora, não dá para agilizar um pouco mais, dar uma palavra de alento para esse pessoal. Olha, gente, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu deixo aqui o programa inteiramente à disposição para as comunicações, para se comunicar com esse pessoal. Se o senhor quiser, nós vamos lá para mostrar o fluxo de trabalho, o jeito que está sendo trabalhado, para mostrar isso para esse pessoal que está realmente... Quer dizer, um despachante precisa ganhar o dele? Ele reclama. O garageiro precisa do financiamento para pagar o carro? Ele vai reclamar mesmo, porque está mexendo no bolso dele. Sim, a gente fica consternado com a questão dessa paralisação. Não é uma vontade da Polícia Civil, não é uma vontade nossa como regional, nem da chefe do departamento, o Dr. César Felipe Colombari, que busca otimizar o trabalho de uma forma exemplar. A gente fica entristecido de ter reclamações, mas, ao mesmo tempo, é importante que essas reclamações cheguem a gente. E eu sempre peço que as reclamações cheguem, porque, às vezes, muitas pessoas pensam que a gente consegue ver tudo. E não é verdade. É importante que você reclame, que você busque a Polícia Civil, vá lá na delegacia junto ao delegado regional, fale lá as suas agruras com relação à Polícia Civil, de qual que é a situação que nós vamos tomar as medidas necessárias e competentes para cada caso que aparecer lá. Obrigado, doutor. Já vou passar ali para o Matheus, para entrar em contato com o senhor, para a gente mostrar essa estrutura, mostrar isso lá, mostrar o que está funcionando. O senhor mostrar isso para clarear para toda a população e para esses profissionais que precisam disso lá. Estamos à sua disposição, doutor. A gente que agradece a Polícia Civil. Eu agradeço sempre estar aqui no seu programa. Agradeço a Deus por poder estar aqui também. E peço sempre para a população que entenda que a Polícia Civil busca o melhor possível, que busca a diminuição dessa criminalidade violenta, da criminalidade como um todo. Nós fizemos, durante essa gestão que eu ainda me encontro, diversos procedimentos que eu acredito que impactaram na diminuição da criminalidade em Pato de Minas. Logicamente, com todos os outros atores, a chefe do departamento, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia Militar. Sem todos, não seria possível fazer. Mas, friso, em nenhum momento foi paralisado um segundo do trabalho realizado pela Delegacia Regional para tentar melhorar. Não só porque eu sou delegado, estou como delegado regional, mas é porque eu tenho um carinho, um amor muito grande pela cidade de Pato de Minas e pela região toda aqui. Sabendo disso. Então, eu só peço à população que mantenha firme o crédito na Polícia Civil, mantenha firme o crédito na figura do delegado regional, do chefe do departamento, dos nossos policiais, para que a gente possa receber as informações, filtrar essas informações e fazer dessas informações coisas positivas. Seja no âmbito final, que é da parte de investigação criminal, seja na área administrativa, que é no DETRAN, que é nas carteiras de identidade, que é na parte de carteira de motorista. Tudo isso é importante para que a gente possa fazer um bom trabalho. Obrigado, doutor. Grande abraço. Obrigado pela visita. Eu que agradeço sempre. Obrigado. Muito bem, deixa eu falar para você aqui da Copatos e já vem aí o TVPET. Acontece nesta semana nas lojas agropecuárias da Copatos o tradicional balcão de negócios. Até sábado, dia 23 de janeiro, você, produtor, pode garantir os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Além dos tradicionais produtos agrícolas, para a safrinha, entre sementes defensivos e fertilizantes, essa edição de 2021 contará com uma linha veterinária e nutrição animal. Ou seja, tudo o que você precisar dentro da sua fazenda poderá adquirir com as melhores condições do mercado. Essa semana, até o dia 23 de janeiro, nas lojas agropecuárias da Copatos. Balcão de Negócios. Balcão de Negócios. É um evento espetacular. Vamos lá para o TVPET, já? É. Ah, sim. Se bem que não é não, viu? Mas, enfim, vou dar essa notícia aqui e já volto com o TVPET. A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento e Água de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, a SAI, publicou os relatórios de fiscalização da prestação de serviços, abastecimento de água e esgoto sanitário da Copasa em Patos de Minas. Isso aí é o seguinte, é... Está tudo em família. A ARSAI é do governo, é uma agência reguladora do governo do Estado. A Copasa de quem que é? Você acha que... Põe na tela, mas vamos ver aí. A fiscalização realizada pela SAI entre 30 de novembro e 4 de dezembro de 2020 teve o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços devido ao questionamento apresentado pelo Ministério Público. Foram fiscalizadas todas as unidades dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a qualidade da água distribuída, o atendimento ao usuário, a regularidade do abastecimento e a eficiência de tratamento de esgoto executado pela ETE. O relatório destacou como positivo a eficiência da estação de tratamento de esgoto e a regularização do abastecimento de água a partir do mês de novembro, após altos índices de reclamações em setembro e outubro. O levantamento aponta como negativo a ausência de comunicação oficial da Copasa nas ocorrências de paralisação do abastecimento de água nos meses de agosto, setembro e de outubro de 2020, o não cumprimento do plano de amostragem para as análises de qualidade da água mais complexas. De frequência semestral e a necessidade de execução de algumas obras de ampliação de unidades de bombeamento para evitar novas situações de falta de água nos dias de maior consumo no município. Muito bem. Começando aqui o nosso TV Pet, aqui comigo... Está ligado. Aqui comigo o doutor Júnior Reis, que veio falar sobre câncer de mama em cadelas e gatas. Doutor, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, Gui. Boa tarde, tudo bem? Quando a gente fala assim, ah, câncer, a gente imagina que é uma doença só de humanos. Porque a gente foi criado vendo isso aí, só falar, ah, o pulo está com câncer, o meu trano, o câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer disso, o câncer daquilo. Quando se fala em câncer de mama em cadela e em gatas, a gente fica um pouquinho assim, será mesmo? Então eu queria que o senhor explicasse isso aí. O câncer em si, ele já causa um espanto, né? A gente, quando ouve a palavra câncer, já apavora. Então, em pequenos animais não é diferente. O que acontece? Geralmente o doutor procura o serviço veterinário, ah, eu notei que está com um caroço aqui na barriguinha. Então, no exame clínico, a gente já consegue diagnosticar que tem ali uma neoplasia. A gente não usa mais esse termo câncer, justamente por tudo isso que ele causa. A gente já fala ou neoplasia, ou neoplasma, ou nódulo. Porque se vai conseguir falar se é benigno, maligno, as características dessa neoplasia é o exame. Câncer, tumor, esse negócio, já assusta todo mundo. Já assusta. Então a gente prefere falar uma neoplasia, que é alguma coisa, é uma célula nova. É um diferenciamento ali. E hoje a gente vê que o doutor está mais informado. Campanhas de conscientização existem, principalmente na questão de outubro rosa, pet. A gente também tem essa campanha junto com a medicina humana, que é levar o proprietário a essa questão de fazer o toque na cadela e na gatinha. Realmente passar a mão na barriguinha, ver, pegar todas as mamas, ver se tem o carocinho, se tem alguma coisinha ali e procurar um serviço veterinário o quanto antes. É muito comum falar, está aqui, se crescer a gente leva. Se crescer a gente leva. E quando leva, está muito grande. Então quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil é a questão do tratamento, mais fácil é a questão de cirurgia, se for o caso. Então quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o tratamento para todo mundo. E qual que é o nível de sucesso no tratamento do câncer de mama, de cadela e gata? Varia de acordo com o tipo de tumor. A gente vê que o tumor de mama é o tumor mais comum em cadelas e a taxa de sucesso é muito grande. A cirurgia, a gente fala que ela chega a ser curativa porque na maioria dos casos a cirurgia resolve. A cirurgia no caso é a retirada da cadeia mamária toda. A cadela tem em média 5 pares de mama. Então geralmente a gente tira a cadeia mamária, se precisar tira a contralateral do outro lado. E é uma forma de profilaxia. Porque se uma mama tem neoplasia, ela pode disseminar entre as outras mamas e a mama contralateral. Então é indicado, a literatura cita, há pesquisas sobre isso, que a mastectomia, que é a cirurgia de retirada da cadeia, é o mais indicado. E chega a ser curativo. Em alguns casos, como eu te falei, depende do tipo de tumor, há a necessidade de uma quimioterapia, algum tratamento adjuvante. Mas na maioria dos casos a cirurgia mesmo resolve. Essa questão da quimioterapia, radioterapia tem também? A radioterapia é uma novidade ainda dentro da medicina veterinária. A gente tem em grandes centros, né? Aqui pra gente ainda não é uma realidade. Porque a quimioterapia você toma, né? Isso, tem a quimioterapia metronômica, que a gente fala, que são doses várias, numa dose menor todos os dias, ou numa frequência maior. Pode ser feita via oral. E tem a quimioterapia endovenosa também, que é feita com acesso, o animal fica internado. Então é mais intensivo. E esse tratamento também é constante, é comum, é normal? E tem sucesso? Tem sucesso. Depende muito da característica do tumor. Mas a maioria dos casos que a gente acompanha, sempre com um especialista oncologista dando suporte, a gente consegue estar salvando o maior número de pacientes e dando uma qualidade de vida pra aqueles que a gente não consegue curar, vamos dizer assim. Tem alguns animais, por exemplo, animal muito idoso, que tem um tumor muito grande, o proprietário fala, eu não vou submeter a uma quimioterapia. Então a gente faz um tratamento mais tranquilo pra dar qualidade de vida. Retira aquele tumor, aquela massa toda, geralmente vem alcerar, vem criar ferida e dá uma qualidade de vida, acompanha. A gente chama de estadiamento, né? Que é a questão de um ultrassom abdominal, pra saber se tem alguma massa em algum outro órgão. E o raio-x torácico, pra ver se tem metástase em pulmão. E acompanha a questão de linfonodos, né? Que é ele que vai drenar ali a questão das mamas, pra ver se tem. Se o animal tiver tudo ok, a gente vai acompanhando, vai em espaçamento a cada seis meses, a cada um ano, pra acompanhar esse animal. Agora, doutor, a gente pensa logo em estrutura pra fazer esse tratamento. Como é que é essa estrutura lá na Altinho Vete? Lá na clínica a gente conta com o centro cirúrgico equipado pra isso, material de primeira qualidade e tudo que precisa. A gente vê que hoje em dia muitas pessoas estão procurando esse serviço de oncologia, que seria essa cirurgia oncológica, que é essa reconstrução retirada da mama. E é uma área que está crescendo muito. Então, a gente volta a falar que a questão de prevenção é importante. Quanto mais cedo, importante. Então, a gente vê nessa questão de estar falando pro cliente, pro proprietário, levar o animal pra uma consulta de rotina. E a gente fala, ah, o animal tá bem, tá saudável, mas vou levar lá pra saber se realmente... Isso é o que eu iria falar logo na sequência, que é a questão da prevenção. Como é que faz pra prevenir? Eu tenho uma cadela, como é que eu me relaciono com ela? O que eu tenho que fazer com ela todo dia pra evitar que isso aconteça? Hoje já se sabe que a questão da castração na fêmea reduz bastante o índice de câncer de mama. Esse é um item também que eu ia arguir, porque se divulga muito isso, né? Sim, e são fatos verídicos. É comprovado cientificamente que essa questão da castração, a gente fala castração pediátrica, porque é bem cedo mesmo. Então, ela previne a questão do câncer de mama, principalmente de neoplasias benignas. Então, o animal ali, antes do primeiro cio, se a gente conseguir geralmente uma média de seis meses, a gente já tá castrando, porque o índice de neoplasia mamária é quase zero. Então, a chance desse animal que foi castrado com seis meses vir a desenvolver câncer de mama é quase zero. Mas tem um negócio, tem uma questão cultural aí no meio de toda essa conversa, né? Sim. O animal vai falar, eu vou castrar minha cadela, eu não quero... Aí a pessoa tem que entender, você tem uma cadela pra ter um criatório ou você tem uma cadela como um cão de companhia, ou um cão de guarda, ou qualquer coisa nesse sentido? Sim. A pessoa tem que ter consciência disso, né, doutor? Geralmente o pessoal vem com uma crença de que é a necessidade de esperar o primeiro cio. Isso não é verdade. Então, se você tem interesse reprodutivo na cadela, sim. Espera o primeiro cio, faz a cruza, tem uns filhotes. Aí, se você não tiver interesse reprodutivo, no caso de um canil, a indicação é castral o mais cedo possível. Há algumas controvérsias, a questão de vulva infantil, que é quando a vulva não desenvolveu o tamanho normal e o animal tem uma certa predisposição a ficar obeso. Então, seria no caso de pugs, por exemplo, é uma raça que tem uma predisposição a ficar obeso. Então, a castração a gente já orienta no segundo, depois do primeiro cio. Porque a vulva já desenvolveu, já não vai ter aquele estímulo hormonal mais e o animal fica. E a castra novia, e essa questão do estímulo hormonal, de crescimento, de desenvolvimento? Alguns cães, por exemplo, o cão de guarda, por exemplo, ele tem que ter um nível hormonal bacana para ele ter agressividade nova. Ou eu estou falando bobagem? Geralmente, para cão de guarda, são os machos, principalmente essa questão de testosterona. Eu gosto mais de fêmea, eu gosto mais de fêmea. A fêmea, geralmente, não. A fêmea canina, ela não tem essa necessidade de reposição hormonal, igual, por exemplo, a gente vê na mulher. A mulher, ela necessita ficar com os ovários ou reposição hormonal via endógena. A cadela, não. A partir do momento ali que ela já teve o seu desenvolvimento, então a gente já pode estar fazendo a retirada dos ovários e do útero, que é a castração. Então, se, por exemplo, a pessoa falar, a minha cadela é castrada, mas ela dá cio, então teve algum erro nessa técnica que ficou resquícios ovarianos ali e ela dá cio, ela provavelmente pode dar PCL do CIES, que é a gravidez psicológica, e, consequentemente, um tumor mamário, porque ela tem o estímulo hormonal. Então, a cadela que é castrada com a técnica correta, ela não vai ter cio, ela não vai ter gravidez psicológica, ela não vai ter edema de vulva, não vai ter escorrimento sanguinolento. Então, assim, a cadela, ela vive sem aquele estresse do cio, né, que é todo ciclo, edema de vulva, começa a escorrer sangue pela casa, atrai os machos, isso não vai acontecer no animal castrado. Muito bem. E aí, é aquele negócio, a palpa, né? Sim. A palpa. É, o alto toque como se fosse o que a pessoa da medicina humana fala, né, a palpa, a sentir mesmo. Sentiu ali um aspecto, um grãozinho de areia, um grãozinho de feijão, ou que está completamente demaciado, ou com secreção escura, alguma outra coisa assim, não está normal. A não ser que ela esteja... Procure rápido... Procurar o serviço veterinário. Isso, leva lá para a gente, que a gente faz a consulta, opera se for necessário, né, A conduta clínica é bem feita e a gente gosta muito de conversar, porque a gente depende muito do cliente, né, do proprietário. Então, a gente oferece tudo que é possível. Então, questão de estadiamento, de quimioterapia, de cirurgia, então é tudo completinho mesmo. E assistência oncológica também. Muito bem. No próximo, a gente... Num próximo programa, a gente pode falar do câncer em macho. É, o câncer de mama em macho, ele não é tão comum, né? Não, os outros cânceres que podem... Sim, a fêmea, a cadela, ela é mais falada, porque ela é até o estudo para a medicina humana, é o material de estudo para mama, câncer de mama em mulheres. Por causa da incidência, é muito comum, né? Infelizmente, a gente vê muito aqui, até na cidade de Patos de Minas, pela rua, a gente vê muita cadelinha com neoplasias, neoformações, assim. Então, é questão de conscientizar, educar o pessoal e estar tirando esse misticismo da castração. Porque a castração não precisa, ah, não preciso, ah, eu amarro ela. E aquela vacina também, eu te cio, né? Aquela é um perigo. Aquela vacina não é boa, né? Principalmente para gatas. Aquilo ali é como se fosse um anticoncepcional, né? Que, na verdade, é uma dose de hormônio aquilo ali. Então, em gatas, é comum a gente ver, após a aplicação, uma hiperplasia de cadeia mamária. A cadeia toda fica extremamente grande. Então, é cirúrgico. E é uma coisa que a gente pode evitar com a castração. A vacina e anti-sí, o que não é a vacina, é 15 reais, 10 reais na agropecuária. Então, você está comprometendo a qualidade de vida do seu animal, por causa de economia, sabendo que você pode... É um risco. É um risco. Você gasta um pouquinho mais com a castração, que é uma coisa definitiva, né? E mais saudável. Tá muito bem, doutor. Obrigado pela sua participação aqui. Numa próxima oportunidade, a gente vai falar de câncer no macho. Tá. No gato e no cão. Tá bom? Beleza. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Pode rodar. TV7. Deixa eu falar pra você do melhor colchão do Brasil. Eu quero falar do Ortobom. O colchão Ortobom está com uma promoção aí que se chama Saldão de Verão. Olha aí. Você compra o colchão Pro Saúde Baby, pra sua criança, pro seu garoto, pra sua garota, e vai ter um desconto de R$ 50,00 nesse colchão. Basta você apresentar lá que o código chama Baby50. Esse é o código. Fala que viu aqui no nosso programa e que você quer o desconto lá no colchão. Tem esse aí, que é a base sommelier do Ortobur. Você vai ganhar R$ 100,00 de desconto. Basta você falar que viu aqui no nosso programa R$ 100,00 de desconto nesse suporte aí pra colocar o seu colchão. Isso aí basicamente é a cama, né? Aí a cabeceira, você vai ganhar R$ 150,00 de desconto comprando essa cabeceira e falando o que viu aqui no nosso programa. E você tem aí esse colchão aí, que é o Pro Saúde Visco pra Base Articulada. Esse aí você vai ter R$ 300,00 de desconto nesse colchão. Tá certo? São promoções lá das lojas colchões Ortobon. Dois endereços. Coloca aí pra mim os dois endereços aí na tela. Você vai trocar o seu colchão. Tá ruim? Vai lá trocar. Corre lá, fala lá com o Valdésio. Você vai ter ainda mais um punhado de benefício. O Valdésio é bom de negócio. Fica na Majorgote 1144, aqui em frente à NTV, quase em frente ao Hospital Regional. E tem na rua Gabriel Pereira 168, lá no bairro do Rosário. Colchões Ortobon. Na esfera trabalhista, o caso Madalena Gordiano parece ter tido um fim. Em uma audiência realizada na tarde desta terça-feira, aconteceu um acordo entre o Ministério Público do Trabalho e o casal Rigueira. Põe na tela, vamos ver. A audiência durou cerca de seis horas e teve como objetivo a negociação dos pagamentos salariais e danos para Madalena Gordiano, que de acordo com o MPT, durante 38 anos trabalhou para a família Rigueira, sem descanso semanal, registro em carteira ou salário. Em nota, o advogado Brian Epstein Campos, que defende a família Rigueira, afirmou que foi celebrado um acordo com a finalidade de solucionar todas as pendências trabalhistas envolvendo Madalena. Nós também entramos em contato com a defesa de Madalena Gordiano, que confirmou à nossa reportagem que as tratativas de acordo foram realizadas e submetidas à homologação da justiça. O Ministério Público do Trabalho ainda não se manifestou oficialmente sobre a audiência. Bom, resta saber, você tem aí o que foi acordado, ô Matheus? Não entendi o que você falou comigo. Muito bem. Então, nesse assunto, ponto final, vamos aguardar a divulgação do acordo, porque é o que interessa. O que todo mundo torceu aí pela Madalena quer saber é o que ela ganhou com isso. Que acordo foi esse? E é melhor um mau acordo do que uma boa demanda, não é isso que diz a regra? Mas aí, todo mundo quer saber o que aconteceu nesse acordo. O que a Madalena, a Madalena que viveu tudo isso, que teve, que o Ministério do Trabalho levantou todas essas acusações contra o casal. Agora, nós queremos saber o resultado. Mas se teve um acordo, é a mesma coisa de ter tido uma sentença. Então, eu quero saber desse acordo para divulgar aqui no nosso programa. Está certo, seu Matheus? Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela, o povo falando comigo na tela da televisão. Ângela, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um feliz aniversário para a minha filiada Yasmin. Eu amo muito ela. Que ela tenha muitos anos de vida. Parabéns, aí, Yasmin. E obrigado para você, Ângela. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Rosamar, boa tarde, Gui. Além da Coronavac, temos que pensar também na vacina da gripe. Ela também, claro, Rosamar, claro que é importante. Tem que vacinar. E olha, a máscara diminuiu muito a incidência da gripe. Do vírus H1N1 e todas as suas derivações. Que bom que foi isso, né? Então, foi uma coisa que aconteceu, que a gente foi obrigado a fazer, usar a máscara. Mas ela está evitando não só o coronavírus, mas evitando outros vírus também. Diminuindo muito a incidência. Marli Francisca, boa tarde, Gui. Mande um abraço para o meu irmão João Carlos, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, João Carlos. Muita felicidade para você. Um grande abraço, viu? Lila, boa tarde, Gui. Manda um alô para todos aqui em Carmo do Paranaíba. Um alô para todo mundo aí em Carmo do Paranaíba. Um abraço aí para todos os nossos telespectadores. Cláudia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para os meus pais, Dona Bené. O senhor Raimundo, de Presidente Olegário. Hoje completam 41 anos de casados. Que benção, hein? Um abraço aí para o senhor Raimundo, para a Dona Bené. Parabéns aí pelo aniversário de casamento. A Glória, boa tarde, Gui. Estou ligada no programa. Adoro sua sinceridade. Obrigado, Glória. Obrigado pelo carinho aí da audiência. A Cleusa, boa tarde, Gui. Você está lindo. Manda um abraço para a minha sobrinha, Érica, que faz aniversário hoje. Érica, parabéns para você, viu? Muita felicidade. Maria Eva, boa tarde, Gui. Parabéns para você e toda a equipe da NTV. Obrigado, Maria Eva. Obrigado pela audiência. Marilda, boa tarde, Gui. Linda gravata. Abraços. Obrigado, Marilda. Obrigado pelo carinho. E o nosso WhatsApp está aí sempre à sua disposição. 999474515. Acabou? Não posso falar mais nada? Então, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, meio-dia, eu volto, hein? Um abraço para você. Até lá. Tchau. Até a próxima, Gui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho